Música Fala, volta pra Pedro Duran, Guilherme Drude, bate, fica no bate, bate, voltou, Aguinaldo! GOOOOOOOL! Fila do SCA não para aqui no estádio municipal de Santana, vai Cauã pra cobrança, lá dentro da área, aí o Aguinaldo! GOOOOOOOL! Cauã! Colocou essa bola na segunda trave, Aguinaldo de cabeça, Danilo! Vai terminar o jogo! Chegada do SCA, olha o Aguinaldo, tá na cara do gol, pintou o sexto, Aguinaldo bate, defendeu o Murilo! Chegando de surpresa... Bola colocada na entrada da área, tiro de cabeça, defesa, bola voltou pra Aguinaldo! Aí o Guilherme Drude, de novo o Aguinaldo! Cruzamento lá dentro pro Pedro, muito forte, a bola vai direto pra fora! Thiago, trabalhando a bola pelo meio, o lance é bom pro time do SCA Brasil, abertura na direita, Aguinaldo Matheus, já bate de pé direito! Vem de novo São Paulo, construindo, Maioli, cercado pelo Aguinaldo, Matheus acabou perdendo a bola! Cacimiro, Aguinaldo Matheus, já lançou na velocidade do Pedro Duran nas costas do Cauã! Vai pra cima Pedro Duran, tá ganhando as disputas! Achou o Cancunho no sete livres, encaixou o impedimento, muito bem marcado pela arbitragem! E tenta a equipe do SCA, Aguinaldo, faz o passe com... Cruzeiro vai tocando bola pela esquerda, mas retoma bem por ali o Marcos, Aguinaldo! Esse é o Paquetá! O Retro vai fazendo um bom resultado, esse é apenas o primeiro tempo, né? E abriu o placar, agora marca muito cima, olha só a pressão que faz pra... Em cima da equipe do SCA, que tem dificuldade! Esse é o Aguinaldo, recebe muito essa bola no meio do campo! Pro SCA Brasil, olha o Aguinaldo! Tirou a marcação ali o Aguinaldo, sai jogando do lado direito! Na zaga central! Aí perdeu a bola! Voltou pra Aguinaldo, na esquerda pra Eric! Matou a bola, coloca na frente pra Pedro Lurana, cogeria Jovino! A sua esquerda! Já tomou a bola no campo de ataque, tentou passar na frente, o Aguinaldo fez o corte! Fica em disputa ali! O Rodrigo Arbio... Mola por dentro pro Bahia! Ficou pra trás ali pro Aguinaldo! No perigo, o Aguinaldo dividiu! Tenta! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.